Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Pokémon Inicial, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai Chiquinho, conta pra eles. Tá bom, Fim, então vamos lá. 3, 1, e 2, e 1 super, hiper, mega, 1. O seu braço do Chiquinho, Ternador. Que o seguiram, galeria? Então deixa o like aí no vídeo, beleza? E também se inscreve no canal, que o nosso objetivo aqui nessa minissérie é capturar todos os Pokémon Gigantamax, que agora aqui no Pixelmon tem todas as Gigantamax, galeria! Tem mesmo! Então, tínhamos que querem ver essa super aventura. Qual vai ser a minha trilha pra continuar, mano? Mano, eu quero, mano, pelo menos, Zofinho. Aham. 8.100 likes. Então, galerinha, clica no botão de gostei, porque vai ser bem difícil. E se inscreve no canal, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Ah, meu Deus do céu! Meu Deus! Eu preciso falar com o Trevor Buxará! Eu tive um sonho horrível! Chiquinho! 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 Chiquinho, acorda! Acorda! O que foi? O que foi? O que foi? Eu tive um sonho horrível! Eu tive um sonho horrível! O que foi? Eu sonhei, né? Que ele estava preso no mundo de Pokémon! E tinha os Pokémon de Galar! E tinha os Gigantamax! Tinha o Charizard Gigantamax lá fora! Eu acabei de ver um Pokémon ali fora, Alfinho! Como assim, Pokémon? Ali, ó! Ele tem um topete muito legal! Pera! Como isso tá acontecendo? Pera, gente! Eu acho que eu fiz uma coisinha! Que coisinha! O que você fez, Alfinho? Bom, eu tava lá no meu PC de boa, né? Aham! E eu tava jogando o Pixelmon Generate! Você sabe que eu sempre jogo, né? Aham! E aí teve uma atualização, gente! Que chegou a Gigantamax do Charizard! Do Blastoise! Do Venossauro! E tinha todos os Gigantamax! Aí eu falei, nossa! Eu queria tanto ter uma aventura no mundo de Pokémon! Com meus amigos! E o que aconteceu? Aí eu acordei aqui! Ah, não! Não, não, não! Não disse que... Ah, não! A gente tá no mundo de Pokémon! Ah, é! Uou! Fê! Vocês não gostaram? Vou até depois se eu saio desse... Como que a gente sai daqui, Alfinho? Eu queria jogar, não entrar aqui dentro! Bom! Se foi por causa da atualização que a gente tá aqui... Eu acho que a gente tem que capturar todos os Pokémons como Gigantamax, né? Aham! E derrotar talvez os Ginásios, tipo aquele? Ah, não! É, mas é todos? É! Bom, é o que a gente conseguir! Mas o principal tem que ser a Gigantamax que a gente precisa pegar! Três... Dois... Ai, não, não, não! Um... E... Uou! 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 Mas, gente, a gente vai ter uma aventura junto, pelo menos! Toma essa, Alfinho! Pera! O seu Pokémon inicial é um Squirtu! É, então... Um Squirtu! É pequenininho! Ai, que bonitinho! Pera! Se o seu é um Squirtu! Se é o Armander grandão! É, Mander! Uou, filho! Nossa, é um Dragonite, boss! Nossa! É um Toto em Dragonite? Nossa Senhora! Tá... E o seu Xeraco que é? É o Falcon! Ó o popãozinho dele ali, ó! Olha, 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 olha! Olha aí de frente, olha de frente! Olha a carinha dele de seu avó! Olha! Ele se esconde! Beba água, é! Olha! Ele já caiu de seu avão aqui! Tá, então... Imita ele, imita ele, Chiquinho! Falcon! Não! Tá, então basicamente a gente tá nesse mundo aqui, né? Sim! É, acho que é isso, né? Ah, é só isso, né? Vocês não gostaram, gente? Gostamos, sim! Nossa, adoramos! Não pegou tuas pokebolas, né? Gameball, Robinho! Tão um pouquinho aí, o vídeo, ó! Tá! Tinha algumas pokebolas aqui, Trim! Tem oito pokebolas, ó! Opa, divide comigo aí! Você pegou com esse aqui, ó? Eu peguei sete, três e quatro! Eu tô com três aqui! Tá, então eu vou dar uma, duas, três... Quatro! Eeeh! Obrigado! Eeeh! Tá! Então a gente pode ficar por aqui mesmo, né, gente? Aqui pode ser a nossa casa, digamos, ó! Ó que legal essa casa aqui, ó! Tem computador... Ok! Outra casa, outra casa pra mim, é? Tem um videogame! Tem um snorva! Eu acordei aqui! Eu acordei aqui! Eu não vou dormir aqui, não! Vou achar outra casa pra dormir! Não, pera, 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 pera! Eu acordei aqui! Você acordou onde? Aqui em cima! No bidê! Eu acordei na cama aqui, suavão, mano! Eu acordei aqui no snorva, mano! Suavão também! E é sempre o Trevor que dorme no lugar mais estranho! Eu não tenho! O Trevor dorme ao contrário! Ele dorme, sei lá, nos telhados! O Trevor sempre dorme no lugar mais esquisito, né? É! Vamos capturar nossos pokémons? Tá, vamos, gente! Vamos sair nessa jornada, vai! Tá! Se eu não me engano, gente, agora a gente tem que achar algumas berries pra sobreviver nesse mundo, tá ligado? Só que... Eu não tô vendo nenhuma! Pois é, eu fico! Eu não tô vendo, você tá vendo alguma? Eu e eu! Será que é essa frutinha aqui, ó? Não! Pelo que eu tinha visto, Trevinho, as berries estão diferentes, sabia? Sério? Sim! Vem comigo, vem comigo! Siga meus bons! Siga meus bons! Siga meus bons! Certeza que não é essas florzinhas? Não, ó, essas florzinhas são uma florzinha, ó! Blue, não sei o que, não sei o que lá, acho que lá! Yellow, yellow flabêbê! Como que é? Yellow flabêbê! Eu tinha visto uma berry ali, não é aquilo ali? Ai, gente, cuidado! Olha o que tem aqui! Ai, que pior! Nossa, veio um milhão dessas! Três! Cuidado, olha ali! Pera aí, que pior! Cuidado, cuidado, gente! Quando a gente veio pra cá, você não avisou que tinha isso, meu filho! Aqui, aqui, gente, ó! Olha as berries como tá agora! Cadê? Olha aqui! Oh, que legal! Olha que bonitinha! Ah, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Você viu, Trane, como tá? Não, não cheguei a ver ainda! Ah, não é? Agora eu vi! Nossa, tá diferente mesmo! Sim, ela tá mó bonitinha, tá ligado? Olha aqui, olha aqui, Trane, olha aqui, olha aqui! Nossa, mó bem feitinha, olha! Olha, mó bonitinha, mano! A gente tem que pegar a amarela, a verde, a preta seria boa também, a vermelha seria top também a gente ter... Gente, só uma coisa! Oi! Azul, oi! Alguém pegou comida antes de sair? Ah, mas é... é totem! Ah! Olha o vinho! Ah, pão, beleza! Gente, é um pouquinho de mesmo! Tá, agora pelo menos o que a gente tem, tá? Eu queria pegar algum pokémon novo, eu tenho quatro pokébolas normais, eu só não sei se vai estar, né? Porque é bem... O que eu percebi, eu vi que não tem tanto pokémon, né, aparecendo, né? Será que tá mais raro, Trevinho? Eu acho que sim, hein? Ah, é... Pra mais raro é... Ai, sabe o que eu lembrei que tem aqui? O quê? Tem Eternatus, tem... O vinho! Ah, eu não pensei que era o Tóxil, eu pensei que era o Tóxil. Tem três que é a Magentia. Nossa, eu vou pegar uma madeirinha aqui, gente, porque eu tô sem nenhuma ferramenta. É verdade, ele é foco. É, gente, eu não tô lembrando também? O quê? Tem um pokémon específico que tem Gigantamax que vai ser muito difícil. Qual? Ah, eu sei o que que é. Qual você acha que é, Trevinho? Eternatus. Não! Ah, o Mimikill? Não! Mas também tem Genanamax. Mas não é... Pera, é o Mimikill do Gigantamax. Tem. Mimikill não é o... Melmetal. Ah, é isso mesmo que eu tô falando. Ah, eu tava muito feliz com o Mimikill Gigantamax já. É, eu já amei, mãe. Uma boa ideia, gente, ó. Ah, Mimikill Gigantamax. Eu topo, hein? Capitão e o pokémon! Já! Já é, Nemo Show. Como é, Mimikill? Mimikill? Tá, é que a gente tem que achar... É difícil achar pokémons que tem Gigantamax. Tem, se eu não me engano, o Gastly, né? O Gastly tem... O Duralum tem... Lapras... O Garbodor... Os iniciais... O Meow tem... O Machop tem... Nossa, tem muito pokémon. O Garbodor, o... O Apple Toon, que é o de maçãzinha. Ai, meu Deus. Meow! O Meow tem também. Ó, tem um deserto aqui, gente. Tem um desertão aqui. Ah, não. Tinha já um desse aqui, aqui. Eu peguei um... Um Shint. É o Luxray! Ô, louco! Não, o Trenão já tem. Não, não, não. Já tem, já. Já é. O Trenão já tem. Sem pokémon repetido, né, Trevinho? É verdade. Pokémon repetido, né, Beleza? Não, sem pokémon repetido. Então, vai completar nossa Dex de Gigantamax juntos, então, Alvinho? É, juntos, né? Porque se cada um tiver que completar, aí não dá não, né? É verdade. Aí não dá não. Ah, Pikachu e Eevee também tem. Verdade! E sabe uma coisa que eu descobri que tem agora também aqui, gente? Hã? E se eu falar pra vocês que tem uma versão do Mew antiga, do Pikachu antigo, de vários pokémons, 150 pokémons antigos tem aqui no mod agora? Mentira! Tem a primeira versão deles. Nossa, quero ver. Ah, e se eu falar pra vocês, pra gente fazer a Gigantamax, eu acho que a gente vai ter que pegar uma célula cadente. É esse aqui? O quê? Não. Não seria tão fácil, né, Chiqui? Ah, é fácil, Chiqui. Mas você tá na cadente! Tô brincando. Tá brincando, é? É, eu tô vendo um monte de esquerda, mas cadê a cadente? É, tem que esperar ela cair. Não sei se tem algum lugar específico, tá ligado? Mas ela tem que cair do céu. É só a gente achar a ente. Só uma dúvida, eu fiz. Você sabe qual a célula cair do céu? Hã? Você sabe qual que é a célula cair do céu? Eu acho que é, tipo assim, uns 2%. Ah! A gente precisa pegar pros 3, já? Por isso que ela sempre fica procurando a ente, né? Aí, ó. Aquilo ali, qual ali? Cadê a ente? Cadente. Aqui é quase 3, o Marcelo cadente, né? Ah, não. Gente, mas cadê os pokémons? Eu falei que tá difícil eu achar pokémons? Tá mó difícil, né? A gente fica paradinho num lugar pra aparecer pokémons. Será que a gente tem que ficar parado? Aham. Ficar parado. Não é possível. Viu? Não falei? É só ficar parado que daí começa a aparecer. Nossa, a gente fica se locomovendo e não vem nada. Meu Deus! Nossa! Nossa! Meu bolso! Não tô até... Não vou, não. É o mil dourado, alfinho. É o mil douradão. Chiquinho! Você não consegue nem ganhar aqui nunca. Eu sei. Tá, a gente precisa pegar um pokémon, Chiquinho. E você? É verdade. O Trevor já pegou um. É que o Trevor Dex já pegou um, né? Onde tem o pokémon? Pokémon! É bom se vocês pegassem um gigante a meca, né? É pequenininho. Então, seria bom mesmo se a gente pegassem um gigante a meca extravinho. Tá, mas não é aqui que a gente vai achar, eu acho, hein? A gente fica rodando... O que é? O que é? Ai, não é não. Ai, lembrando que os três iniciais também de Galar também tem, hein? Tem, é? Tem. E o Xerá pegou o... Que não tem. Por que, Xerá? É óbvio, né? Que eu peguei o único que não tinha. Por que, Xerá? Não sei, Xerá. Por que, Xerá? Não sei. Meu Deus, esse deserto não tem fim! Aí, já. Aí, acabou a savana. Aleluia! Aleluia! Saímos desse deserto! Pera, na savana pode spawnar o quê, Trevinho? Mano, se eu não me engano tem o Boltande, né? Mas acho que não tem gigante a meca. É, eu acho que ele não tem... Ó, tem uma planície ali também. Tá, legal. Acho que planície deve ter mais coisa. A gente podia achar um... Um bioma de montanhas, né, velho? É, o Duraludon tem, Gigantamax, hein? A gente é legal. E o Duraludon, ele já vem direto, né? É. Já vem evoluído. Tá, vamos ficar aqui uns segundinhos. Ó, Motherfree também tem. Então, vamos pegar a Motherfree. O Pia, a gente faz o candasco. A gente tem que rodear a mesma área, entendeu? Ó, não se falou nada, hein? Tipo, tem que ficar, tipo, rodeando. A gente não precisa ficar parado. Só não sair do mesmo lugar que a gente tá. Quer, na planície? Ó, estamos na planície. Ó, a gente falou um... Tem um Hotdog ali, mas eu não quero. Ó, tem um... Tem um Bear aqui. Tem um Smith! Oh, ele tem? Não tem? É Servine. Eu acho que ele não tem, né, Trevinho? Ou tem? Não, 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 não. Ah, não. Quase fodeu todo. Nossa, um Serviper. Servine. Então, ele não tem, eu acho, é o Trevinho, Gigantamax, né? Nossa, Spinarak, não. Eu acho que por aqui pode spawnar minha alta, ligado? Ferro, calma. Meu ferro. Meu ferro. Meu ferro. Meu ferro. Peguei tudo. Ah, pegou tudo. Peguei tudo, beleza. Tem chance de conseguir. Ah, tem o Call of Nice também, que a gente tem que conseguir. Vindade! Tem muito Pokémon, Terevinho. Nossa Senhora! Tem, né, Chiquinho? Tem, é. Ah, vocês não estão bravos que eu tô nesse mundo agora com vocês. Tem! Temos sim! Meu Deus! O que é, Alvin? Um Kinga Scum! Mega Kinga Scum! Deixa eu ver, Terevinho. Nossa, que bonitão! Ele é mega? Ele é boss? Ele é boss, ele é boss. Ele é normal, ele é normal! É normal? Kinga Scum é normal. Não, não, não. Não é lendário aí. É boss, é? Nossa, eu ia capturar muito ele. Gente, no caminho pra cá eu encontrei algumas vilas NPCs e olha isso daqui. Tinha 12 Premier Ball, 15 Poké-Bolas normais, algumas Neste Ball, Cherish Ball. Eu achei muita Poké-Bola diferente, velho. Nossa, Alvinho. Quanto você vai dividir comigo? Eu achei, Alvinho, no caminho pra cá eu achei duas Premier Ball e seis Friend Ball. Então a gente pega toda pra gente e não divide com o Trevor, né? Deixa eu ver, eu quero. Ah, não quer, não quer. Ah, esse tem Gigantamax. Eu sei, por isso que eu quero. O Alvinho, tô com dois pontos, beleza, né, Alvinho? É, já quer uma competição, né? Ó, Premier Ball. Ó, tem um Pantan aqui do lado, hein, Alvinho. Premier Ball, fica vendo lá, lá, lá. Ah, eu achei que ia capturar se eu tinha feito um brilhinho ali. Ó, lá, 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 lá. Pokémon, Pokémon. Que pequenininho! Calma, gente, espera aí, ou? Não sei, eu entendi. A gente tá do teu lado, Alvinho. Olha a Poké-Bola. Ah, qual Poké-Bola eu jogo nele, gente? Joga... Premier Ball. Eu vou te dar uma Poké-Bola aqui pra jogar nele. Olha aqui, ó. Ah, não. Vai, Pokémon! Vai, Machop! Joga esse daí que eu te dei nele, Alvinho. Qual que você me deu? A Friend Ball, mano. Vai, vira meu amigo, cara! Vai, entra, entra, entra! Ele vai ser teu amigo agora. Ah, foi quase. Nossa, o Hyperion, nossa! Nossa, o Hyperion! Olha aqui, um Hyperion! É o Halute, Alvinho! Nossa! Olha aqui, tem gigante amexo, Alvinho! Halute tem gigante amexo, Alvinho? Não! Não! Nossa, tem um cara que troca ataque lá longe! Ah, não! Alvinho, tem um cara que troca ataque lá longe, lá! Atraque? Atraque? E atraque? Esse cara me zoou. O Ebron tem trevinho! Não, não! Não! Tá cheio de Pokémon aqui agora, tá? Vocês querem ir pra onde? Pro Panto ou não ficar aqui? Ó, é bom a gente procurar mais algum pra alguém, né? Deixa eu ver. Alguém, né? Deixa eu ver. Pode ser eu! Ah, nada! Eu não precisa, né, Chiquinho! Ô, Pinho, olha o Pinho triste aqui, viu? Por quê? Por quê? Ah, não! Que louco que ele tá! 35! Ah, eu vou pegar ele! Ah, não, Pinho! Fica vendo! Não, fica vendo agora! Fica vendo, fica vendo! Tela o pai, tela o pai! Eu tá dando! Não, tela, tela, tela! Tela o pai, né, amigo? Não quero! Tela o pai, tela o pai! Olha lá, lá, lá! Tela, tela, tira aí! Não deu, eu não quero! Não, tela o pai! Agora, 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 agora! Olha, 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 olha! Tem um cara que troca ataque aqui, pera! Eu vou trocar os ataques, não! Peguei? Peguei! Ah, ele pegou! Vamos lá, velho! Ele pegou! Beleza, Pokémon level 30! Ai, eu achei que... Nossa, mas tem um Tint-Char, velho! Um inicial! Nossa, um Tint-Char mesmo! Não, o Infernape não tem, infelizmente. Ah, o Pinho que eu quero ter! Ó, tem a primeira forma do Bewart, Chiquinho, que é bem legal também, mas tipo... Ele não tem de 8 a Max, mas é legal! De 8 a Max! Nossa, tem um mini Patrati aqui! Deixa eu ver... Ô, Pinho, vem comigo! Cadê você? Segue aqui, ó! Tá, tô indo, tô indo, tô indo! É pra gente ir junto, né? Pra gente ver se vem mais Pokémon pra cá! É! Ah, e aquele Dreadnall tem também, né, Tirevinho? Esse eu não lembro se tem! Tem, tem, tenho certeza! Nossa! Ó, no Pantrum pode se expor nele, gente! Se vocês quiserem lá! Será? Não, vamos pro Pantrum, então! Vamos dar uma olhada! Porque o Chiquinho... Ah, tem! Eu lembro que eu tinha isso também! Ó, esse aqui tem, Chiquinho! Esse tem? Não tem, não! Mentira! Eu ia fazer o Chiracap tirar o Pokémon! É, ó, viu? Tô na frente agora! Tá, é! Tô na frente, né, Alvinho? Esse tem, né, Chiquinho? Esse tem, é... Ai, ó! Ai, ó! Tô vindo aqui, cuidado! Meu Deus! Tá! Pokémon que tem giganta Max! Alô! Algum Pokémon que tem giganta Max, por favor! E tem que ficar numa hora só, gente! Alguém quer fazer parte do time do Chiquinho! Quem quer fazer parte do Chiquinho? Vamos ficar paradinho um minutinho, gente, pra spawnar! Vamos, vamos! Ó, já ouviu Pokémon? Ouvi ou vai ver? Já ouviu algum Pokémon aí? Qual Pokémon? Não sei, ouvi ele falando... Uau! 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 Juro que eu vou ouvir! Que? Ai, ó, o Weez, ó! O Kofi tem? O Kofi tem mesmo, não tem? Eu tenho, eu tenho! Eu não lembro, mano, o Weezing! O Weezing, eu acho que ele tem, mano! É uma forma de galar, eu acho, só! Aqui, ó! Esse tem! Caramba, ele veio! Mas eu vou deixar o Xana pegar! É o Garbodor! Verdade! Verdade! Ai, 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 cadê? Vem, Chiquinho! Vem capturar o Chobis! O Pokémon lixo! Trabe-se, né, Chiquinho! Vem de volta pra ensinar, amigo! Não vai ser! Só eu que não sou... Ah, por quê? Só eu que não tô com... Eu só tô com um ponto! É que, Tereli, tem que entender que a vida, às vezes... Você não faz ponto, tá ligado? É... Ó, eu vou tentar achar um! Grimer... Ah, não, não tem uma mais... Ah, não, o Alfinho! Ah, não... Ela podia ter... Isso é uma piada pra você? Olha, tem um Grimer! O Grimer, eu acho que ele não tem giganta Max na Terevinho! Não, o Mucky também não tem! Não, o Mucky! Ó, peguei! Ó, o Alfinho! O que é, Chiquinho? Você é com fome, Alfinho? Eu tenho ainda 12 pães, mas tô... Não, eu sei mesmo! Legal, Alfinho! Cadê você? Aqui, aqui, ó! Aqui atrás! Ai! Calma! Aqui, Alfinho! O que foi? Ah, valeu, o Pluton! E não tem giganta Max! Ó, nossa, já tem um Garbodor aqui! Que isso, French Food! É uma comidinha! Mas é pra humor ou pra Pokémon? Acho que é... Não sei! Você vai ver! Gente, eu perdi vocês, eu acho! Calma, Trevor! Vamos buscar o Trevor, Xará! Vamos buscar o Trevor, Michel Rezat! O Terevinho! Um Hatch de Galar! É, mas ele não tem, eu acho que... Eu achei o Trevor já! Ou não? Aqui! Oi, Trevor! Leva onde vocês estão indo! Mano, o... Ah, mas é o Crab que tem, não é o Corfitch na Terevinho! É, o Killer que tem! Oi, Terevinho! O Pokémon que combina com você, mano! O que é? O Hat Kit de Galar! De lado, o senhor é o Corfitch! Mas na verdade, o Hat Kit de Galar parece mais que o seu, filho! Verdade! Ó, o Pokémon que vai parar pra você aqui! Porque você não me capturou! Mano, sempre vai explorar a evolução, percebeu? É, parece que sempre foi isso mesmo! É, que eu tenho! Não quero, né, Chequinho? Ó, gente! Capturou! Capturou? Boa! O Adikarp, será que tem aqui dentro? Ó, pode ser! Ah, mas acho que tem o Adikarp da Max, né? Não tem! Ó, gente, ali tem uma... Como é o nome daquele bioma? É que o Stormy Hills, eu acho que pode ter ali, viu? É verdade! A gente não tava, Alex! É, talvez! Não, mas pode ser uma diferente, tá ligado? Tem neve ali em cima também! Neve é? Neve, beleza! Sem neve! Neve! Sem neve! Nevezinha! Só queria, só queria, só queria sabe o quê? O quê, Trevi? O que, Trevi? Só queria um mel, tem um gigante da Max, só aí... Ah, só que é isso! Ah, daí! Tá pedindo de... Shine! Shine! Shine, né? Tá, temos que ficar um pouquinho aqui! O quê? Gente, vocês já... Bora pra mais alguma coisa! Hum! Que a estrela cadente vai ter que cair no céu pra gente pegar o Pokémon! Nossa, realmente é isso! Porque, tipo assim... Não sei se vocês chegaram a ver... O Pokémon tem que ter, tipo, um negocinho do lado do nome... Teria um negocinho vermelho, tá ligado? Aham! Sei! Que é a... A Dynamax, né? É a... É a... Como é o nome? Eu esqueci o nome disso! Só que é uma coisa que... Faz ele virar... Virar Dynamax e Gigantamax, tá ligado? Aham! Lá em outros lugares tem que comer o curry de Gigantamax! É, aqui também tem que fazer, tipo, uma comidinha, tá ligado? Só que com uma pré-comidinha não dá certo! Tem que ter esse negócio do... Né, do Estrela! Estrela cai, Estrela cai! Estrela nesse aqui! Estrelinha! Vamos, Pokémon! Eu quero pra mim ponto que nem eles! É, Trevão, acho que você não é digno do Gigantamax! Eu também acho, Trevão, que senão é digno! Pô, filho lá dentro da caverna! Ah, vai que tem um ironzinho pra nós, né? Eu tenho um rolê aqui dentro da caverna, mano! Sempre... Sempre bom, né? Ó, aqui tem iron! Bom slime... Acho que ele não tem, né, Trevinho? Vamos, apareça! Corv Night! Corv Night! Corv Night! Davi, eu que vou pegar o Corv Night! Corv Night por quê? Porque o Corv Night, gente! Por que você quer o Corv Night, Trevinho? Ele é bonitão e Gigantamax! Ah, mas aí eu pego, né? Não! Aí eu pego! Ai, quase caiu na caverna! Eu caí na caverna! Nossa, mas também... Vamos ficar juntos, gente! Vai, vem, ajuda, ajuda, ajuda! Cadê vocês? Calma, calma! Cadê o Chiquinho? Calma, que o hino, gente! Alá, alá, alá! Alá, alá! Alá, alá, alá! Alá, alá! Mano! Não aparece! Alá, alá! Alá, 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 alá! Alá, 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 alá! Alá, 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 alá! Mas, Trevinho, eu acho que você não vai pegar nenhum Pokémon Gigantamax hoje não, hein? É, Trevinho! Eu acho que essa não vai ser sua, hein, Trevinho! Mas é malagem, Trevinho! Eu e o Xeratão estamos aqui, a gente pega se spawnar, tá ligado? Eu acho que é meu! Não se preocupa, Trevinho! A gente tá aqui pra isso! Ai, ai! Ah! Não é, Xeratão? É, a gente tá aqui pra... Eu vou pegar lá na aguinha! O Xeratão do Crash ia ser muito engraçado! Nossa, tem um Gleger que spawnou em cima de nós! Nossa, é verdade! Um Glass Core! Um Glass Core, quer dizer, é isso mesmo! Nossa, você tá com azar, hein, Trevinho! Vamos, vamos ficar girando essa área aqui! Mano, não vem! Vamos ficar girando essa área aqui, é melhor! Eu não tô careca! Não! Não, né? Eu tô suavão com o meu machoque! Eu também tô suavão com o meu garbodor! Deve ser pegado o garbodor! Devia mesmo! Ai, não devia! Ah, que legal! O quê? Olha esse aqui, ó! Já tem bilhinho! Ah, não! Ah, não! Chiquinho, ó! Já um! Ó, a gente fica aqui um pouco, spawnou um Pokémon pro Trevor, vai! Tá, vamos ficar aqui, vai! Então, Trevor! Vai aqui! Então, Trevor! Ai, não vamos! Ai, não vamos! E agora, Chiquinho? Eu tinha achado, vai! Hum, é malga! Só uma Pokébolinha? Não, deixa! Acho que o filho devia tentar uma vez! Só uma vez, Chiquinho! Não, 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 não! Tá bom! Vai lá, Trio! Vai lá, Trio! Eu que achei! Como assim vai lá? Então, cara! Eu acho que é, eu acho que é malga, eu devia ter! Pokémon nível 2, eu é louco! Mas eu vi o Gartjump, não! Pokémon, a vila é do lado, gente! Espera aí pra eu ver com vocês a vila! Tá, beleza! Mas não vou! Ah, não! Ele é nível 2! Se tu entrar, eu não vou te chamar de Rockissi! Senão, eu vou te chamar agora, Rockissi! Ele é nível 2, Trevor! Viu? É assim que... Boa, Trevinho! Boa, ele é nível 2! Cadê uma vila? Vamos explorar junto! Vamos! Calma! Vocês viram que agora, todas as vilas... Oficial Dini! Meu Deus! Tem Pokéstop, né? Oi, a... 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 Eu peguei umas Great Ball, o Fim! Great Ball? Bom, Chiquinho! É mó bom! Ó! Peguei um ovo! Ó, eu peguei... Ah, não peguei ovo! Peguei o Luke Egg do Ofinho! Não, o Fim! Eu peguei seu Luke Egg, o Fim! Me dá! Já não vou! Ô, Fim! Eu tenho um presente pra você! O que, Tereminho? Olha aqui! Tu vai ficar feliz! Flame Tower! Top! Mano! Tchau, Fim! Meu Luke Egg, beleza! Double XP! E eu? Só tinha um! Era no Pokéstop! Você girou o Pokéstop, Tereminho? Hã? Você girou seu Pokéstop? Não, vou girar agora! Girei! Deixa eu realar aqui uma coisa! Ai, Shaiu! Deixa eu ver o que eu vou ganhar, deixa eu ver! O que eu vou ganhar? Ai, ganhei, deixa eu ver! Ai, ganhei um XP Candy S! Ah, ganhou, é! Ganhou, é! Deixa eu ver! Eu vou colocar no meu Skorda, vou ver! Nossa, o meu Skorda tá nível 11 agora! Nossa, eu acho que eu vou no meu Pokémon também com isso! Que da hora, esse sistema de Tereminho! Aham! Posso pegar de novo, será? Não é! Provavelmente não agora, né? Tem que esperar um monte, é! Tá, gente! Então a gente voltar lá pra nossa casinha, bem bonitinha! Descansar um pouco! E amanhã a gente continua a nossa jornada! O que vocês... Bora, porque agora eu tenho, né? O Tremor tem que ser o último, né? Tá, cadê o Tremor? Tô indo aí com vocês! Ali! Vamos voltar então lá pra nossa vila! Que amanhã é um grande dia! A gente tem que continuar pegando muito Pokémon, gente! Bora, eu filho!